Serra há 50 anos, na Rádio Nacional, convocando a resistência ao golpe. Ouça! Serra, então presidente da UNE, reunido com João Goulart. Pois é, alguns vigaristas que decidiram ser donos da história inventaram um José Serra de direita que nunca existiu, atribuindo, claro, a essa designação uma carga negativa. Como todo mundo sabe, sempre votei nele, mas não por seu passado de esquerda, e, em muitos aspectos, também o seu presente. Votei e votarei a quantos cargos se candidatar porque eu considero competente e alinhado com alguns valores para mim essenciais na vida pública, ainda que não rezemos pela mesma cartilha. Eu me considero um liberal conservador, coisa que ele não é. Abaixo, há duas gravações da madrugada do dia 31 de março para 1º de abril de 1964, quando o golpe militar realmente aconteceu. Serra era presidente da UNE e concede uma entrevista à Rádio Nacional. A rotação da fala está um tanto alterada, e muitos não reconhecerão a sua voz. É ele. Alguns esquerdistas do todinho e do sucrilho que ficam pendurados nas redes sociais, difamando reputações a serviço da alqueda eletrônica, poderiam aprender um pouquinho do que a coragem, que considera um valor em si, independentemente da causa, assim como a covardia ou mamácula em si. Alguns palhaços auto-intitulados blogueiros sujos, financiados por estatais, que servem ao poder de turno, serviram também à ditadura e o tem, ora vejam, como adversário. Na primeira gravação, Serra convoca a resistência ao golpe, embora ele já tivesse claro, como já afirmou em entrevistas e depoimentos, que pouco restava a fazer. A firma, que nós partamos nesse instante para uma ofensiva, e não fiquemos na defensiva, porque a defensiva será a vitória de fato dessas forças reacionárias que hoje investem contra o povo brasileiro. Ouçam. O que se fez no comício do dia 13 foi a assinatura de decretos populares. Representavam deles um passo decisivo no monopólio estatal do petróleo. Um passo decisivo no sentido de se trazerem mais divisas para o país, de menos divisas saírem para fora, de menos ser o povo brasileiro espoliado. É isso que se assinou no comício do dia 13. O que se assinou foi um decreto que possibilita a desapropriação das terras às margens das rodovias, impedindo a especulação latifundiária. O que se assinou foi um decreto que regulamenta os aluguéis, pondo fim à exploração que se faz com os imóveis no Brasil. Essa é a essência do comício do dia 13. E aqueles cujos privilégios foram ofendidos com essas medidas, levantam então, trazendo suas palavras de ordem mentirosas ao povo brasileiro. Penetrando na casa de cada família, trazendo a mentira e a infâmia. Usando a religião para resguardar os seus privilégios. Se colocando inclusive contra as figuras, as mais dignas do nosso clero. Uma é o caso inclusive de sua iminência, o cardeal arcibispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que dia a dia vem sofrendo as injúrias da imprensa reacionária de São Paulo e do Brasil. Estes cujos privilégios foram ofendidos. Vem hoje em as ruas. Vem hoje a casa de cada família brasileira. Pregar a inversão da ordem que aí está. Ordem que mantém os nossos 35 milhões de irmãos analfabetos. Ordem que mantém a maior parte da população brasileira espoliada e oprimida. E a eles não interessa que essa ordem seja alterada. A eles não interessa que esses decretos sejam assinados. A eles não interessa que o povo avance. Nós vemos que o senhor Magalhães Pinto, homem que até ontem se intitulava de centro, homem que até ontem se intitulava reformista, é hoje o governador de um dos lugares. onde se situa nesse instante o maior foco da reação. E onde partem forças que tendem a provocar, ela sim, a guerra civil no país. É este o governador que na verdade quer defender os seus bancos. É isto que ele quer. Na verdade, o que ele receia é com que os seus interesses de dono de bancos, de dono de 7, 8 ou 15 casas bancárias... No segundo áudio, faz a enfática defesa das chamadas reformas de base. que haviam sido anunciadas por João Goulart no famoso Comício da Central do Brasil, diz o então presidente da UNE. O que se fez no Comício do dia 13 foi a assinatura de decretos populares, que representavam um passo decisivo no monopólio estatal do petróleo, um passo decisivo no sentido de se trazerem mais divisas para o país, de menos divisas saírem para fora, de menos ser o povo brasileiro espoliado. É isto que se assinou no Comício do dia 13. O que se assinou foi um decreto que possibilita a desapropriação das terras nas margens das rodovias, evitando a especulação latifundiária. O que se assinou foi um decreto que regulamenta os aluguéis, pondo fim à exploração que se faz com os imóveis no Brasil. Senhoras e senhores, os estúdios da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, como não poderia deixar de ser, estão neste momento recebendo a visita daqueles que vêm ao lado do presidente João Goulart lutando pelas reformas de base e que não poderiam faltar neste momento, quando o povo brasileiro mais uma vez se une ao presidente da república para a arrancada definitiva em busca das reformas que libertarão a nossa pátria. Já temos aqui ao nosso lado, além de integrantes do Comando dos Trabalhadores Intelectuais, o presidente da União Nacional dos Estudantes, José Serra, o deputado Roland Corbizier e outros amigos que vão conversar com os ouvintes da Rádio Nacional sobre o que ocorre em nosso país. Eu trago a esta hora da madrugada a palavra da União Nacional dos Estudantes que tem acompanhado o desdobrar de todos os fatos e se desenrolam desde o comício do dia 13, no qual foram assinados importantes decretos que representaram nítidas conquistas populares. A União Nacional dos Estudantes tem, através dos anos, uma tradição de luta democrática que a colocou como entidade representativa de uma pequena parcela da nossa população. Pequena, quantitativamente, porque é privilegiada, mas de uma parcela e compreendendo que deve este privilégio justamente a todo o povo que trabalha e que não tem acesso à cultura e coloca em todos os instantes ao lado deste mesmo povo. No dia de hoje, na Uni, nós tivemos oportunidade de assistir uma das mais significativas manifestações que até hoje temos visto. Com o prédio da nossa entidade situada à Praia do Flamengo, coberto por centenas de estudantes que para lá se dirigiram, se reunindo no seu auditório, manifestando sobre a forma de ovação a todos aqueles que lá compareceram para trazer a palavra de ordem pela legalidade democrática, pelas liberdades democráticas, pela continuidade das medidas populares do presidente da República e pela mobilização contra o golpe da direita que hoje já se manifesta no país. Eu pediria licença inclusive para ler a nota que nós tiramos hoje à tarde. Retorno. É claro que o discurso tem de ser ouvido e compreendido à luz das dissensões daquele tempo. O resto da história, em seus aspectos mais gerais, é conhecido. Serra teve de deixar o país para não ser preso, exilou-se no Chile, foi colhido pelo golpe militar naquele país em 1973, foi preso, deixou o estádio nacional e rumou para os Estados Unidos. Retornou ao Brasil em 1977. Nunca pediu reparação oficial nem exercitou o discurso do rancor contra o passado. Como homem público, preferiu olhar para o futuro. Ainda bem. Por Reinaldo Azevedo. Bom dia. Bem aqui. E aí terra